Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então vamos para mais uma. A Sombra Havia uma pequena cidade no interior, cercada por densas florestas e habitada por pessoas simples e trabalhadoras. A comunidade era tranquila e pacífica, até que algo sinistro começou a acontecer. Os moradores começaram a relatar a aparição de uma sombra misteriosa que assombrava a cidade à noite. Era uma sombra negra, sem forma definida, que se movia silenciosamente pelos becos escuros e pelas ruas desertas. Aqueles que a viram descreveram uma sensação arrepiante, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis e malévolos. A sombra parecia seguir as pessoas, sempre à espreita, esperando o momento certo para atacar. À medida que os avistamentos se multiplicavam, o medo se espalhava pela cidade. As famílias trancavam suas portas e janelas, tentando se proteger do desconhecido. Contudo, a sombra não se deixava deter. Ela se infiltrava nos lares através de frestas nas janelas e se escondia nos cantos mais escuros das casas, à espera de sua próxima vítima. As histórias macabras se espalhavam como fogo, alimentando o terror coletivo. Dizia-se que a sombra não só observava, mas também sussurrava aos ouvidos dos moradores durante a noite, sussurros ininteligíveis que penetravam profundamente em suas mentes, perturbando-os até o cerne de suas almas. As noites se tornaram intermináveis para os habitantes da cidade. O sono era um luxo que poucos ousavam buscar. O cansaço se acumulava, enquanto a sombra continuava seu reinado de terror. Os mais corajosos tentaram investigar sua origem, mas a sombra era esquiva e insidiosa. Parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, impossibilitando qualquer tentativa de capturá-la. À medida que o pânico se intensificava, a cidade começou a se esvaziar. As casas foram abandonadas, e os moradores fugiram em busca de um refúgio seguro, longe da sombra nefasta. A cidade outrora alegre e acolhedora tornou-se uma ruína silenciosa, envolta em trevas e mistério. A sombra, agora livre para vagar pelas ruas vazias, parecia se fortalecer com o medo e o abandono. Sua presença era palpável em cada esquina e em cada prédio abandonado. A cidade havia se tornado seu domínio, um lugar condenado a permanecer nas garras do desconhecido. Até hoje, a cidade permanece deserta, esquecida pelo tempo e assombrada pela sombra sinistra. Dizem que ainda é possível ouvir sussurros assustadores nas noites mais sombrias, ecoando pelas ruas vazias. Alguns acreditam que a sombra ainda espera por novas vítimas, enquanto outros preferem não se arriscar a descobrir a verdade. Independentemente do destino daquela cidade e de sua sombra aterrorizante, a história permanece como um aviso sombrio. Pois, em algum lugar, em meio à escuridão, pode haver algo além da nossa compreensão, algo que nos observe em silêncio, esperando pacientemente para tomar posse do que é nosso. O conto da sombra assustadora serviu como um alerta para os outros vilarejos próximos. As histórias se espalharam como um rumor perturbador, e as pessoas começaram a tomar precauções extras durante a noite. As janelas eram reforçadas, as portas trancadas com trincos adicionais e lanternas se tornaram itens essenciais para enfrentar as trevas. Mas mesmo com essas precauções, alguns moradores não conseguiram escapar do destino sombrio. Relatos surgiram de encontros terríveis com a sombra, em outras vilas próximas. A criatura implacável continuou a aterrorizar as pessoas, deixando um rastro de desespero e loucura em seu caminho. Em meio ao caos e ao medo, uma jovem chamada Emily decidiu investigar a verdade por trás da sombra. Ela era corajosa e determinada, incapaz de suportar o terror que assolava sua comunidade. Armada com sua curiosidade e um coração cheio de bravura, Emily se aventurou pela floresta escura em busca de respostas. Os galhos retorcidos das árvores pareciam sussurrar segredos sombrios, enquanto Emily avançava em direção ao coração do mistério. A floresta parecia viva, envolta em um silêncio sinistro, e o vento uivava entre as folhas, criando uma trilha sonora macabra. Após horas de busca incansável, Emily encontrou uma clareira escondida, um lugar onde a escuridão parecia se concentrar. Ali, diante dela, estava a sombra em toda a sua magnitude aterradora. Era uma forma nebulosa, indefinida, com olhos brilhantes que afitavam com uma intensidade gélida. Enfrentando o horror de frente, Emily tomou uma decisão ousada. Ela sussurrou palavras antigas e misteriosas, palavras que havia descoberto em livros empeirados de ocultismo. Enquanto as palavras escapavam de seus lábios, a sombra parecia se contorcer e enfraquecer, como se a luz da verdade estivesse lentamente dissipando sua essência maligna. Com um último suspiro desesperado, a sombra se dissipou completamente, deixando apenas um vazio onde antes estava. Emily havia triunfado sobre o mal, trazendo uma nova esperança para sua cidade aterrorizada. Aos poucos, a cidade começou a se recuperar. As pessoas retornaram a seus lares, reconstruindo suas vidas sob a sombra do que aconteceu. A história da sombra permaneceu como uma lembrança sombria, uma advertência para nunca subestimar o poder do desconhecido. E assim, a cidade renasceu das cinzas, um lugar onde o medo e a coragem coexistiam. As pessoas aprenderam a valorizar a luz, mesmo nos momentos mais obscuros, e a nunca se esquecer das sombras que espreitam nos cantos mais profundos do inconsciente humano. Anos se passaram desde o confronto com a sombra, e a cidade parecia ter se recuperado completamente. As pessoas viviam suas vidas com uma falsa sensação de segurança, acreditando que o mal havia sido finalmente derrotado. No entanto, o terror ainda não havia terminado. Uma noite, quando a lua cheia brilhava intensamente no céu, a sombra retornou, mais poderosa do que nunca. Ela envolveu a cidade em suas garras sinistras, mergulhando tudo em trevas impenetráveis. Os gritos de horror ecoavam pelas ruas vazias enquanto a sombra se alimentava do medo e do desespero das pessoas. Emily, a heroína que uma vez acreditou ter destruído a criatura, agora estava enclausurada em sua casa, encolhida em um canto escuro. Seu coração batia descompassadamente, e a sensação de impotência dominava. A sombra havia retornado para cobrar sua vingança, e ninguém estava a salvo. A cidade mergulhou em uma espiral de caos e loucura. As ruas estavam repletas de sombras distorcidas, dançando em um frenesi grotesco. A escuridão avançava, engolindo vidas e transformando a cidade em um pesadelo vivo. Emily decidiu enfrentar a sombra mais uma vez, mesmo sabendo que suas chances eram mínimas. Ela emergiu de sua casa, atravessando a cidade em ruínas, determinada a enfrentar o mal de frente. A cada passo, ela podia sentir o toque gelado da sombra em sua pele, o hálito maligno em sua nuca. Finalmente, Emily chegou ao local onde tudo começou, a clareira sombria na floresta. A sombra estava lá, esperando por ela. Seus olhos brilhavam com uma crueldade profunda, e seu sorriso era como o abismo. Emily se viu presa em um confronto de forças obscuras. Ela tentou evocar os mesmos rituais e palavras antigas que antes haviam funcionado, mas dessa vez, a sombra estava preparada. Rindo, ela dissipou as palavras com um único movimento de suas mãos sombrias. A sombra se aproximou, envolvendo Emily em seu abraço gelado. Ela sentiu seu corpo se enfraquecer, sua energia sendo sugada pela escuridão. Emily lutou, mas era inútil. Sua bravura foi engolida pela força sinistra da sombra. A cidade permaneceu tomada pela escuridão, e o nome da pequena comunidade foi apagado da existência. A sombra se espalhou além das fronteiras da cidade, contaminando todas as terras vizinhas. O mal se espalhou como uma praga, devorando todas as almas que encontrava. E assim, a sombra conquistou o mundo, espalhando um reinado eterno de trevas e desespero. A história da cidade amaldiçoada tornou-se uma lenda distorcida, ecoando apenas nas mentes daqueles poucos que sobreviveram a sua fúria implacabável. O mundo foi envolto em uma escuridão sufocante, onde a sombra reinava supremamente. Os sobreviventes viviam em constante terror, escondidos em lugares isolados, temendo a chegada da sombra a cada momento. A humanidade desesperada tentou resistir, formando pequenos grupos de resistência, mas suas tentativas foram em vão. A sombra era implacável e insaciável em sua busca por almas para consumir. Cidades inteiras foram destruídas, deixando apenas ruínas abandonadas em seu rastro sombrio. As lendas diziam que a sombra era um ser ancestral, uma entidade das profundezas do desconhecido. Ela se alimentava da luz e do amor, nutrindo-se do medo e do desespero humano. Sua existência era uma maldição que pairava sobre a humanidade, uma punição pelos pecados do passado. As histórias se espalharam de geração em geração, sussurradas em segredo nas noites mais sombrias. Diziam que apenas um herói corajoso, puro de coração e disposto a sacrificar tudo poderia desafiar a sombra e trazer a esperança de volta ao mundo. E assim, a lenda persiste até os dias atuais, enquanto a sombra continua a governar, cobrindo o mundo em uma escuridão eterna. A humanidade vive em um estado perpétuo de desespero, esperando o nascimento de um herói destinado a enfrentar a sombra e libertar a humanidade de seu domínio maligno. A história da sombra serve como um lembrete terrível de que nem todo mal pode ser vencido, que o medo e a escuridão podem consumir até mesmo os mais valentes. Enquanto a sombra permanecer, a esperança permanece frágil, um fio tênue que brilha na escuridão, à espera de ser reacendido por uma luz divina. E assim, a sombra continua sua marcha impiedosa, silenciosa e letal, à espreita nas profundezas do inconsciente coletivo, alimentando-se dos nossos medos mais profundos, até que um dia, talvez, alguém se levante para enfrentar a escuridão e trazer a redenção tão esperada. Até lá, a sombra permanece, uma lembrança constante de que nem todas as histórias têm um final feliz, e que o terror verdadeiro reside nas profundezas mais sombrias da imaginação humana. Fim. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.